Aê o Panaca, é o funk revolucionário porra E nóis manda de coração, tá ligado né Rory Enrola o clave, acelera o pente, já tá na cinta É fuga nas avenidas, cortando pelas interna O ano baixo, sentido na favelinha No toque com mochilinha, nóis que tá chave de quebra Tocou pra taco, bigode já tá pro soco No corre desse passo, com nóis tá fazendo um milhão É nóis que desbica, se patece, habilita Ciente de várias fitas, só te dando a direção Puta casa, carro, moto, jóia, artigo de grife Investimento foda, que deixa pousada a beat Onde chega incomoda, hoje o nosso bonde vive Fazendo chuva de nota, sempre nas baladas chicas Com cada ganda é a festa, é o saque de SP As ganas madrugada, é nóis fazendo acontecer Noitada desenfriada, é várias noites de prazer Regada pela fumaça, taça de romper Com cada ganda é a festa, é o saque de SP As ganas madrugada, é nóis fazendo acontecer Terrompada desenfriada, é várias noites de prazer Hoje ela rebola, tá ligado que pra nóis ela dá condição Tô mudando esse cenário de que pra preto não pode Tu me diz o que cê acha da minha tag do golfão Rebaixado nas vinte, que ele fique de ladrão E olha que pra nóis nunca vai ser vantagem não Tudo consequência do corre da luta A superação pra mim foi tirar minha mãe da labuta Mas cê tá ligado, dia de baile eu vou Minha parte eu tô fazendo, me proteja meu senhor Que se ela jogar, nóis vai amassar a placa mesmo E se machucar, gata foi sem querer querendo Que o peixe no anzol ficou mais fácil pra fisgar Falei pro carro chefe, porei a sintonizar Hoje tá da hora, o esquema pra sair Deixa vir que tem Mota com os bigodes, pacote Quando a sua conta morena com o piques velho Hoje tá da hora, o esquema pra sair Deixa vir que tem Mota com os bigodes, pacote Tão vem jogando morena que o piques velho Noitada, ganda, é festa, é o saque de SP Rascando as madrugada, é nóis fazendo acontecer Noitada, desenfriada, é várias noites de prazer Regada pela fumaça, taça de romper Noitada, ganda, é festa, é o saque de SP Rascando as madrugada, é nóis fazendo acontecer Noitada, desenfriada, é várias noites de prazer Regada pela fumaça, taça de romper Salve, foi que tudo Aê o Panaca, é o funk revolucionário, porra